Entenda a polêmica entre Evaristo Costa, Virgínia Fonseca e Zé Felipe. O jornalista Evaristo Costa, criticou a maternidade de Virgínia, casada com Zé Felipe e mãe de duas filhas, após ver um vídeo dela viralizar na web. O comentário gerou discussão entre internautas e bate-boca público com o casal de artistas. Virgínia postou foto chorando e lamentou a cobrança que as mães que trabalham sofrem por contar com babás e redes de apoio nos cuidados com os filhos, amigos e familiares de Virgínia saíram em defesa dela. Evaristo se desculpou, mas sem mencionar Zé Felipe e Virgínia. A influenciadora tem enfrentado desde sempre ataques nas redes sociais em relação à maternidade.